Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, o tão aguardado quadro desse canal que todo mundo gosta aqui, eu gosto de fazer, eu adoro responder a pergunta de vocês, né? Se você não conhece esse quadro, se você é novo aqui no canal, esse é o quadro Esc Troll que vocês me mandam perguntas, né? Os inscritos me mandam perguntas lá no Facebook e eu respondo aqui em vídeo. Eu demorei muito pra fazer esse Esc Troll, né? Eu postei o último, não sei quanto tempo, tá aparecendo aí na tela o último que eu postei o dia. Inclusive, eu mandei perguntas em julho pra vocês e não gravei o Esc Troll, ou seja, eu vou pegar perguntas desse mês, agora que eu solicitei no Facebook, e vou misturar com as perguntas que eu fiz em julho, beleza? Então, vamos lá. Aí, a propósito, antes da gente ir pras perguntas, né? Não repara que eu tô falando um pouco estranho, é porque eu tô com machucado na boca, né? Então, já avisando, enfim, vamos lá. Começando aqui com a pergunta da Davi França lá de julho, que faz muito tempo. Mano, parando pra pensar, olha, eu não comer, tipo, relacionado à comida, a minha comida favorita é peixe frito. Só que coisa mais gostosa, além de peixe, eu não sei, velho. Tipo, mano, eu acho que a coisa mais gostosa que eu já comi, que eu me lembre, foi cacau. Literalmente a fruta, cacau. Eu acho que é fruta, cacau. Mano, é uma delícia aí, cara, eu nunca tinha comido, meu avô me deu uma vez, e eu acho incrível, e é isso. A coisa mais gostosa que eu já comi, que eu me lembre, é cacau. O Nico Meat, se você não conhece a página do Nico, obviamente esse não é o nome dele, mas se você não conhece a página dele, ele tem uma página chamada Apontando uma arma, coisas aleatórias do cotidiano. Inclusive, eu vou deixar o link aí na descrição se você não conhece a página, curte lá que o trabalho deles é da hora. Dá uma força também que a primeira página foi derrubada pelo Facebook e a segunda tá voltando aí, então, né, se você quiser, curte lá a página, vai lá. Então ele fez uma pergunta relacionada aqui, se você pudesse comprar uma pistola, qual modelo eu escolheria? Eu provavelmente, eu não sei qual é o nome da arma do Rick, do The Walking Dead, mas eu escolheria aquela, peraí que eu vou ver. É uma Colt, Colt, é, essa daí. Eu, 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 eu queria essa daí porque eu acho ela muito massa, inclusive em jogos que eu posso escolher a pistola, eu, é, escolho ela, não tem outra. Não sei nem se é pistola ou se é revólver, eu acho que é revólver, mas enfim. Entre revólver e pistola, eu escolheria o revólver. Esse revólver, obviamente. O Victor Rubin, lá em julho, também perguntou qual é a fórmula molecular do metano, CH4, ué. Agora voltando pras perguntas agora aqui de outubro, né, tipo, outubro, mês passado, que eu fiz e algumas pessoas perguntaram, então, vamos lá. Você já pensou em ser gay? A pergunta do Eric Luiz, mano, sinceramente, eu nunca pensei em ser gay. Pelo menos que eu me lembre, não. Não é não, eu nunca pensei em ser gay, não. Tipo, não é orgulho de ser hétero, é, eu só nunca pensei, então eu não tenho muita vontade, sabe, mas acho interessante. A Janine Pineiro comentou se eu te agredir com o dicionário. É agressão física ou verbal? Hashtag reflitam. Mano, de uma coisa eu sei, se tu me agredir com o dicionário, vai doer. E se é agressão física ou verbal? Tecnicamente, olha, vamos raciocinar. Tecnicamente, você está me agredindo com o dicionário. É verdade. Não com as palavras. Quer dizer, às vezes não. Então, é uma agressão física. A Esther Andrade perguntou por que eu não tenho criatividade para perguntas. Não estou lembrado, não. E depois? Então, alguém me diz essa uma pergunta séria. Caso você realize o seu sonho de se tornar um youtuber de sucesso e começasse a ganhar dinheiro com a plataforma, você iria abandonar seus estudos, planos para a faculdade, etc? Me manda um salve pro Ariviz. Um salve pro Ariviz, parceiro de canal, né? O canal dele está na descrição. Passa lá. Então, o cara respondendo, se eu me tornasse um youtuber de sucesso, se eu abandonaria planos para a faculdade, estudos no geral? Eu, obviamente, minha resposta é não. É óbvio que eu não vou abandonar meus estudos. Eu tentaria ao máximo conciliar os estudos com o canal, até porque se eu me tornasse um youtuber de sucesso, me tornando um youtuber de sucesso, é um compromisso que eu tenho com quem me assiste, entendeu? Com 760 inscritos, que é o que eu estou na data de gravação desse vídeo, eu já tenho uma quantidade de pessoas que eu tenho que ter um compromisso de toda semana estar na posta do vídeo, mesmo que não seja com datas fixas, né? Eu vou tentar trabalhar nisso ainda, porque datas fixas é sempre uma boa ideia pra pessoa parar e pensar assim, pô, hoje tem vídeo do troll, entendeu? Então, sei lá, parando pra pensar, grande ou não o canal, não importa. Eu tenho que ter um compromisso com vocês. E não é só um hobby. Antes, quando eu comecei, era um hobby. Não é à toa que era feito apenas por diversão, não era totalmente caprichado. Hoje em dia, eu faço o canal, mas não só como hobby, mas também como algo original meu, como se fosse o meu próprio trabalho, ramonerado ou não. É uma coisa minha, é uma coisa que eu fiz, eu construí sozinho e eu consegui chegar até aqui com isso. Então, obviamente, eu não abandonaria os estudos e muito menos o canal. Quer dizer, muito menos os estudos e não abandonaria o canal, porque eu tentaria conciliar uma coisa que eu gosto e que eu faço com compromisso com as pessoas. Me assistem e não deixem de estudar, que é uma coisa muito importante, inclusive, pra eu conseguir coisas pro canal e, né, me tornar uma pessoa boa. O Jackson Oliveira perguntou aqui, se Deus existe, por que tem um pedido pequeno? Eu não sei, mano. Vai ver que Deus, na hora de, sei lá, falou assim, olha o Jackson, cara, ele não merece e... Acabou, é isso. Acabou. O Felipe Miranda perguntou como é ser um milionário. Pra quem não tá entornado com a parada do milionário, dizem que eu sou muito parecido com o... Eu acho que é Jamal, do Quem Quer Ser Um Milionário, do filme. Dizem que eu sou muito parecido com o Indiano. Se você nunca viu uma foto minha, ou nunca me viu pessoalmente, entra no meu Facebook, tá aí na descrição. Não sei, dá a sua opinião se eu sou parecido ou não com o Jamal, velho. O Jackson perguntou em junho, eu achei uma pergunta dele aqui. Ele perguntou, a marca da Q é bom? O que é isso? É um perfume, velho? Gustavo Vizidio perguntou qual a origem do canal. Mano, o canal surgiu da internet, sabia? É isso aí. Não, basicamente, né? Eu tava assim, nada pra fazer. Tava na minha vida de estudante, né? Ia pra escola, voltava pra casa, não fazia nada, assistia a vida na internet. Eu falei assim, vou criar um canal. Aí eu criei, fiz meu primeiro vídeo, e quando eu terminei o primeiro vídeo, eu falei, e agora? Aí eu peguei o editor, né? De vídeo Sony Vegas, que tinha acabado de baixar. Falei, vou aprender na marra. Aí eu aprendi isso, e saiu a bosta que foi o meu primeiro vídeo. É isso aí, velho. E as perguntas acabaram, então vamos encerrar o vídeo, né? Muito obrigado a todos que me deram perguntas. Se você quiser mandar perguntas, vai no meu Facebook, faz pedido de amizade lá, não sei, só bota pra seguir o Facebook. Quando eu pedir pra vocês mandarem perguntas, vocês mandam lá, beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês sejam gostados. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha nas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, e me dá sugestões para novos jogos ou novos quadros aqui no canal. Me segue nas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo. Compartilha no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, qualquer coisa que você quiser utilizar. Assista esses vídeos que vão aparecer no final. E é isso, galera. Valeu. Falou! E é isso, galera.